Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Apresentadora da Globo é internada às pressas e estado de saúde preocupa. A jornalista de 38 anos submeteu-se a uma cirurgia de emergência e desfalcará o Bom Dia RJ, telejornal local comandado por ela ao lado de Flávio Farceu. Desde a última segunda-feira, 16, Silvana Ramiro não aparece no Bom Dia RJ. Ela apresenta o quadro Radar RJ, com informações de trânsito e previsão do tempo. Seria uma equivalente à Gloria Vanicke, apresentadora do telejornal paulista Bom Dia SP. Silvana Ramiro foi substituída por Priscila Chagas. E Flávio Farceu explicou rapidamente a ausência da colega. Só para falar, né? A Silvana Ramiro vai passar alguns dias se recuperando. Tudo bem com ela. Tratamentosinha básico. Mas está tudo ok. Procurada. A Globo também não revelou qual foi a cirurgia de emergência realizada por sua jornalista. Ela se afastou por motivo médico e passa bem, se recuperando em casa. Previsão de voltar ao trabalho no início de agosto. Informou a emissora. A apresentadora Silvana Ramiro ficará afastada da Globo até agosto. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.